Durante sessão do plenário do Senado, o senador Rogério Marinho fez um duro alerta sobre as reações absurdas às declarações do empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. O senador apontou que, em reação a uma mera expressão de opinião, foi instaurado um inquérito de ofício contra o empresário, enquanto a extrema-esquerda se dedicou a atacar o empresário e a pedir a censura das redes sociais. O senador disse, o Brasil tem passado por momentos desafiadores. Marinho ponderou que a liberdade de expressão está sendo debatida em todo o mundo e apontou que, no Brasil, o debate vem se deturpando. Ele afirmou, propõe-se no Brasil uma verdadeira eugenia, ou seja, propõe-se no Brasil que um espectro da nossa política, os conservadores nos costumes e liberais na economia, sejam estereotipados, rotulados, marcados como se fossem extremistas, porque defendem a família, a vida desde a concepção, porque são contra a liberação de drogas, porque defendem um Estado enxuto e eficiente, que sirva à população e não se sirva dela, porque defendem o livre empreendedorismo, o mérito e a igualdade de oportunidades. Pois, muito bem, esses apanágios ou esses adjetivos passaram a ser associados a um espectro político que se tornou indesejável ao establishment do país, aqueles que comandam a maioria dos órgãos de comunicação, o atual governo que comanda o nosso país e parte do judiciário brasileiro. O senador mencionou as denúncias feitas nos chamados Twitter Files Brasil, apontando, Agora, deparamos-nos com uma grave denúncia feita por dois jornalistas que falam que há indícios de que uma das maiores plataformas de rede social foi instada a tomar decisões ou a tomar providências de retirar pessoas da sua respectiva rede, sem que fosse dito a essas pessoas que não era por uma decisão judicial, mas por uma vontade daquela big tech em função de suas próprias práticas. É uma denúncia grave, secundada pelo dono da própria instituição. E o que é que nós vemos? A acusação que é feita, que é grave, de interferência do judiciário, num processo inclusive recente, de uma eleição majoritária neste país, recebe do senhor ministro Alexandre de Moraes o seguinte tratamento. Vamos abrir um inquérito contra quem acusou. Não vamos apurar a denúncia. Em vez de se apurar a denúncia grave, nós vemos o emissário, o portador da notícia, sendo objeto de um inquérito novamente aberto por ofício. O senador rebateu os ataques da extrema esquerda ao empresário. Nós não estamos aqui discutindo soberania nacional. Nós estamos discutindo aqui um conceito, um bem, um valor que é universal, que se chama liberdade. E a liberdade de imprensa, o livre-arbítrio, a condição indelével do cidadão de expressar a sua vontade, o seu sentimento de fazer a crítica livremente, é o que está em jogo em nosso país. Marinho alertou. Nós temos que ter a maturidade de nos debruçarmos sobre o tema. Nós temos que ter a consequência imediata de não nos acovardarmos nessa hora, porque a ninguém, a ninguém, a nenhum cidadão brasileiro, pode ser colocada a condição de abrir mão desse debate, tão essencial para a democracia brasileira. O senador lembrou ainda que o Brasil já tem leis. Marinho disse, se por maioria este parlamento, que representa o povo brasileiro, entender que há necessidade de mudança da lei, que o faça. E se essa lei for rejeitada, que o seja. O que não pode é o tempo todo esse parlamento ser ultrapassado e tangenciado por aqueles que acreditam que são ungidos, que têm uma condição diferenciada em relação ao parlamento brasileiro e fazem um processo claro de hipertrofia e de ultrapassagem de competências. Nós temos que preservar nossas prerrogativas, não por uma questão específica, mas pelo bem da democracia do nosso país. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de meio milhão de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas, porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas, sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa, de cidadãos e parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade. Entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Cléreston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão mencionada no Twitter Files Brasil teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política que pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude-arroba-folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix, ajude-arroba-folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil tem passado por momentos desafiadores. Nós estamos diante de um debate que a verdade tem que ser dita, é um debate que existe no mundo inteiro. O debate em que está em jogo um valor universal. um valor que não tem fronteiras, um valor que sedimenta e que alicerça a nossa civilização. Uma civilização calcada em valores éticos, morais, cristãos, que resultaram no que denominamos Estado de Direito de uma democracia liberal. onde a expressão vocacionada pela população é traduzida por um parlamento livre. E no caso brasileiro, esse parlamento com o respaldo da Constituição que garante a inviolabilidade dos mandatos, para que os mandatos possam ser exercidos na sua plenitude. Nós estamos vivendo momentos em que há um desafio para se impor limites para a vontade da população expressa através do ativo, da opinião, da crítica e da livre manifestação, de uma forma em que as leis, principalmente a lei maior do nosso país, é relativizada em função da circunstância ou da conveniência. Se propõe no Brasil uma verdadeira eugenia, ou seja, se propõe no Brasil que o espectro da nossa política de conservadores nos costumes e de liberais na economia sejam estereotipados, rotulados, marcados como se fossem extremistas. Porque defendem a família, a vida desde a concepção, porque são contra a liberação de drogas, porque defendem um Estado enxuto e eficiente que sirva a população e não se sirva dela. Porque defendem o livre empreendedorismo, o mérito e a igualdade de oportunidades. Pois muito bem, esses apanágios ou esses adjetivos passaram a ser associados a um espectro político que tornou-se indesejável ao estábito país. Aqueles que comandam a maioria dos órgãos de comunicação, o atual governo que comanda o nosso país e parte do Judiciário Brasileiro. Esse ajuntamento de forças tem cometido uma série de deslizes do ponto de vista constitucional que vão se avolumando ao longo do tempo. Há pouco, nós ouvimos aqui do plenário o eminente senador Espiridion Amin que propugna, convoca o nosso presidente do Congresso Nacional para que exercendo a sua função de chefe de poder procure o eminente ministro Barroso para que ele tome uma providência para encerrar o inquérito sem fim aberto de ofício e que há mais de cinco anos permite que centenas de outros inquéritos sejam implantados neste país muitos deles a arrepio da legislação pátria com uma série de inovações que não são previstas no corolário de leis. Nós estamos diante de uma situação em que, por exemplo, o Instituto do Foro Privilegiado que a nós repugna aliás sempre defendemos que os parlamentares podem e devem ter um tratamento similar ao cidadão brasileiro comum resguardado a posição dos chefes dos poderes dos chefes dos tribunais do presidente da república pois muito bem há menos de seis anos ou pouco mais de seis anos o Supremo Tribunal Federal decidiu que o exercício do foro a prerrogativa do foro era em função do exercício do mandato eminente senhor presidente pois agora resolveu mudar esse entendimento já está cinco a zero e não por acaso nós temos um ex-presidente da república que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal sem a prerrogativa do foro em função do acordo propugnado pelo conjunto de senhores ministros que lá estão e ao longo desse ano de dois mil e vinte e três e meados de vinte e quatro dezenas de brasileiros sem esta prerrogativa de fora e sem a possibilidade de recorrer a instâncias subsequentes foram condenados a sentenças que variam de doze a dezessete anos de prisão me parece que se quer legitimar o que foi feito como se a lei nesse caso retroagisse para justificar as ultrapassagens que foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal e isso se chama senhor presidente casuísmo a mudança da legislação em função da conveniência do momento agora nos deparamos com uma grave denúncia feita por um por dois jornalistas que falam que há indícios de que uma das maiores plataformas de rede social foi instada a tomar decisões ou tomar providências de retirar pessoas da sua respectiva rede sem que fosse dito a essas pessoas que não eram decisão judicial mais uma vontade daquela 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 daquelas próprias práticas eu não vou para julgar senhor presidente mas é uma denúncia grave secundada pelo dono da própria instituição e o que é que nós vemos a acusação que é feita que é grave de interferência do judiciário num processo inclusive recente de uma eleição majoritária nesse país recebe do senhor presidente do senhor ministro Alexandre Moraes o seguinte tratamento vamos abrir um inquérito contra quem acusou não vamos apurar a denúncia ao invés de se apurar a denúncia grave e aqui eu não estou pré-julgando se aconteceu ou deixou de acontecer eu acho que as instituições estão aí para se debruçar sobre o assunto e qualquer denúncia merece ser apurada porque ninguém está acima da lei ou pelo menos é o que propugna a nossa constituição nós vemos o emissário o portador da notícia sendo objeto de um inquérito novamente aberto para o ofício senhor presidente é verdade que nós escutamos aqui alguns lemos nas páginas dos jornais de olha tem um estrangeiro que tem muito dinheiro que quer interferir na política do Brasil nós não estamos discutindo aqui soberania nacional nós estamos discutindo aqui um conceito um bem um valor que é universal que chama-se liberdade e a liberdade de imprensa o livre-arbítrio a condição indelévio do cidadão de expressar a sua vontade o seu sentimento de fazer a crítica livremente é o que está em jogo no nosso país nós temos que ter a maturidade nos debruçarmos sobre o tema nós temos que ter a consequência imediata de não nos acovardarmos nessa hora porque a ninguém a ninguém a nenhum cidadão brasileiro pode ser colocado a condição de abrir mão desse debate tão essencial para a democracia brasileira e vejam nós ouvimos uma resposta de várias autoridades desse país que ao se debruçar sobre o tema ao invés de dizer vamos investigar não vamos regulamentar em redes como se essa regulamentação pudesse sanar o que já foi feito anteriormente nós temos duas leis a lei do marco civil da internet e a lei da proteção de dados respaldadas ambas na constituição e na vontade soberana deste congresso e essas leis foram ultrapassadas ou se tem suspeita de que elas foram ultrapassadas nos cabe investigar e não nos escondermos se se quer mais regulamentação ou se quer mudar a lei senhor presidente a lei é um consentimento comum peço apenas mais um minuto para concluir por gentileza a lei é um consentimento comum e como tal pode deve ser submetido ao parlamento do nosso país as duas casas a câmara e ao senado da república e se por maioria esse parlamento que representa o povo brasileiro entender que há necessidade de mudança da lei que o faça e se essa lei for rejeitada que o seja o que não pode é o tempo todo esse parlamento ser ultrapassado e tangenciado por aqueles que acreditam que são ungidos que tem uma condição diferenciada em relação ao parlamento brasileiro e fazem um processo claro de hipertrofia e de ultrapassagem de competências nós temos senhor presidente que preservar as nossas prerrogativas não por uma questão específica mas pelo bem da democracia do nosso país obrigado senhor presidente senhor presidente Obrigado.